Essa aqui é a outra, tem que dar uma gameplay insano, velho Nossa, velho Mentira, olha o doente ali, cara Outra stun, velho, vá se fuder, mano Mano, esse bagulho vai cair um pipoco pra todo lado que eu vou me esconder aqui dentro, velho Não, o cara deu uma bazucada em nós, que insano Outra stun, velho Ui, desgrama Ai, caralho, mano, eu tomei de merda, velho Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, mano, que o bagulho tá doido aqui Me matei nesse caralho também, velho Que bosta Cara, esse sniper é muito gostoso de jogar, velho Puta que pariu, mano Caralho, esse respawn tá louco, velho Ai, não deu tempo, velho O parceiro me travando Ah, caralho, velho O cara tava bem no cantinho Eu não consegui ver o maldito, velho Cara, esse bagulho de puxar a mira é muito bom, mano Tem hora que você tá longe Você pode pegar mais kill, velho Isso é muito bom Ah, eu esqueço dos caras nas beiradas, velho Eu esqueço Eita, pega, eu mal nasci agora Ai, essa sniper, ela é bosta, velho Pra mirar Eita, caralho, velho Eu nem apareci, mano Tem minha rasgura Preciso de ajuda Preciso de ajuda Dando o peito Certo, acertaram Vem carregando aqui Ai, caralho Bosta, velho Ai, caralho, velho Esse sniper do cara é muito rápida, velho Caralho, velho Mano, se eu tivesse mal um tiro ali E eu de respawn junto com os caras ali Você é louco, doido Olha o hitmark, mano Toma na cabeça, otário Ah, velho De respawn Cara, eu quero Mano, eu não vou chegar a 100 kills, mano Mas eu queria pegar a 100 kills, velho Mas eu não vou conseguir, mano Tá impossível, velho Se eu tivesse pegado um VTOL, cara Falta 30 segundos, velho Bosta, mano Caralho, eu não consegui, mano Que bosta, velho Você é louco, mano Caralho, eu não consegui Caralho, eu não consegui Caralho, eu não consegui